é a garena desbaniu o e-mail de muitas pessoas né que usavam clonador e aí mano ta começando mais um vídeo no canal e hoje pessoal é eu vou tá falando aqui do que aconteceu nesses últimos dias é a notícia em que todo mundo esperava né só que tipo ninguém conseguia e ninguém nunca ouviu falar entendeu dessa vez é uma notícia ai muito boa bom esses últimos dias a garena baniu muitas pessoas né que usavam um mod menu e tipo é a garena conseguiu desbanir conseguiu não na real ela consegue tudo que ela quer mas tipo assim é a garena desbaniu o e-mail de muitas pessoas né que usavam clonador e também que foram banido é usando o hack entendeu é aquele famoso mod menu em todos todos é colocam né pra jogar de hack pra conseguir as coisas no mais fácil e o que que aconteceu muitos quebraram muita cabeça ai é usando jogando o clonador demorando pra encontrar partidas e tal e aí a garena resolveu desbanir um e-mail de todo mundo entendeu eu não sei se todo mundo mas quase todos na verdade aí é vai ser até bom né pra muitos jogar de novo e tipo é a garena aí tá dando uma oportunidade pra vocês mano entendeu aí é uma oportunidade que ela tá dando pra vocês pra vocês não usar mais hack e também não fazer nenhuma babuzeira aí que vocês faz dentro do jogo né pra conseguir as coisas fáceis eu não tô falando só de mod menu não tô falando só dessas coisas não mano também tem aquela aqueles bug né que vocês andam fazendo aí que nem esse popularmente aí agora que é o bug de sala vocês não sabem mas esse bug também dá ban na sua conta entendeu então se vocês faz isso não faz mano mas eu acho que não tá acontecendo mais esse bug de sala personalizada até porque né é o free file atualizou e aí é não sei se esse bug ainda continua então eu venho trazer isso pessoal aproveita aí a oportunidade que a garena tá dando pra vocês não usa mais hack não usa mais mod menu que isso atrapalha muito não só atrapalha a jogada de vocês como também atrapalha outros players já pensou você é você hack tá na partida com pro play e aí o pro play aproveita fazendo um vídeo lá ganhando seu pó de cada dia e você chega aí fazer uma baboseira que a gente faz mata o cara do nada assim sem ser na humildade mano se atrapalha e não pode então é isso aí aproveitar a oportunidade é só logar no jogo aí que você vai ver o seu e-mail desbanido sem risco nenhum de vocês tomar ban novamente mas eu não sei se esse desbloqueamento né de e-mail vai ser permanente não mano eu acho que é eu acho que é pode até ser né mano é uma oportunidade aí pra vocês vai vai ser permanente vai ser vocês vão ver mas tipo assim é não faz mais baboseira no jogo mano aproveitar a oportunidade que vocês têm treinar muito mano entendeu você pode ser melhor do que várias pessoas aí não tô falando diminuindo outras pessoas entendeu eu tô falando na sua inspiração entendeu você você pode estar jogando liso pode estar jogando bom todo então é isso aí pessoal é eu vou ficando por aqui tamo junto aí então é isso aí aproveitar a oportunidade que a galinha tá dando pra vocês tamo junto é nóis fui